Hora do fato relevante, uma parceria entre a CNN Brasil e o Nelfid. O ex-CEO da corretora de criptos FTX, o Sam Beckham Freight, foi condenado nesta quinta-feira a 25 anos de prisão nos Estados Unidos por crimes de fraude. Antes de ouvir a sentença, o Bankman assumiu a responsabilidade pelo colapso do negócio, cujas perdas são estimadas em US$ 8 bilhões. Quem conta mais sobre isso é o editor do Nelfid, Márcio Kroen. Pouco antes de receber a sentença de 25 anos de prisão, Sam Beckham Freight, fundador da corretora de criptomoedas FTX, disse Eu fui responsável pela FTX e seu colapso é minha responsabilidade. Vestindo um traje de prisão marrom, Sam Beckham Freight chegou a ter em mãos uma empresa avaliada em US$ 32 bilhões, que ficou perto de ser vendida para a concorrente Binance. Mas na época da negociação, a Binance disse que tinha desistido do negócio porque os problemas da FTX não se limitavam a uma crise de liquidez. Beckham Freight foi considerado culpado de sete acusações de fraude e conspiração. Seu esquema envolvia o repasse de dinheiro para uma empresa irmã da FTX. Esse dinheiro, que superou US$ 1 bilhão, voltava para o bolso do fundador como se fosse um empréstimo. A fraude arquitetada por ele, que chegou a ser considerado o rei das criptomoedas, causou perdas estimadas de US$ 8 bilhões para os clientes. Bankman Freight, que também pode ser chamado de Bankman Fraud, está no topo dos grandes criminosos do mercado financeiro. Sua pena de prisão de 25 anos só é menor que a de Bernard Badoff, morto em 2021, que foi condenado a 150 anos de reclusão. Esse foi o Fato Relevante, uma parceria entre a CNN Brasil e o Nelfeed. Até o próximo! O conteúdo do Nelfeed também está disponível no site da CNN Brasil.